Graça e paz sejam multiplicadas. Eu constato que há duas igrejas em conexão conosco, a Igreja de Américo Brasiliense, que recentemente foi a anfitriã do nosso encontro, por sinal, atuou brilhantemente, nos recepcionando. Queremos agradecer aos irmãos da referida cidade pela maneira tão amável que nos recebeu, deixando uma boa impressão e a bênção foi grande. Fomos muito abençoados. Também a Igreja de Três Lagoas, que está conectada conosco. Irmãos de diversas localidades, estados, que o Senhor os abençoe através da palavra que será ministrada. Eu sugiro que os irmãos que tenham uma caneta, papel, que façam uso do mesmo, do papel, da caneta, pois nós queremos ministrar um estudo. Eu creio que será um estudo rico, que vai abençoar muito os corações. Essa mensagem será postada no YouTube. Eu estava pensando, dois domingos que nós ficamos sem postar mensagens pregadas aqui, foram o suficiente para eu receber e-mails de irmãos solícitos, ávidos, por novas mensagens. Isso mostra que o nosso trabalho está tendo um grande valor. Senhor, há muita gente que ama o nosso ministério, a maneira que Deus nos deu para entregar a mensagem, a palavra revelada. Glória a Deus. Nós vamos ler as escrituras. E após a leitura, a irmã Jéssica vai cantar um hino. A leitura será feita na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, A partir do versículo 16, 16 ao 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, e com a trompeta de Deus. E os que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Meu Deus e meu Pai, que a unção me envolva e contagie essa audiência visível e audiência invisível. E mesmo aqueles que posteriormente ouvirão essa mensagem que será postada no YouTube, que seja uma bênção ajudando na compreensão das grandes verdades, das coisas que hão de acontecer. Amém. Pode-se assentar, irmãos, em uma gesta. Amém. Por sobre as nuvens com glória e poder, Cristo no céu aparecerá. Maravilhoso e tremendo vai ser o dia em que Cristo voltar. E os seus anjos ele enviarão para os eleitos então reunir. Seus escolhidos então soarão a trombeta e eu pulso. Ele voltará para sua noiva arrebatar e naquele dia então se lamentaram os que aqui ficarão e na multidão dos escolhidos eu estarei com toda a certeza e a Jesus o meu rei face a face o verei e os seus anjos ele enviarão para os eleitos então reunirão seus escolhidos então soarão a trombeta e o suor Ele voltará para sua noiva arrebatar arrebatar e naquele dia então se lamentaram os que aqui ficaram e na multidão nos escolhidos eu estarei com toda a certeza e a Jesus o meu rei face a face o verei face a face o verei o verei Ele voltará Ele voltará Glória a Deus A palavra parousia significa presença, vinda Esse termo aplica-se à segunda vinda de Jesus Cristo Parousia, presença, vinda Esse termo se aplica à segunda vinda de Jesus Cristo A segunda vinda de Jesus Cristo é para a igreja A terceira vinda de Jesus Cristo é para os ímpios Pode deixar uma incógnita Pastor, explique isso melhor, você pode dizer A segunda vinda de Jesus Cristo é em relação ao rápido E é para os salvos eleitos Para a noiva seletiva Evangelho de São João capítulo 14 Versículo 3 E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei Para mim mesmo Para que onde eu esteja, estejais vós também A terceira vinda dele Que é aquela vinda visível Aquela vinda Mencionada em Apocalipse Capítulo 1 Versículo 7 Todo o olho verá Inclusive seus pés estarão aqui na terra No Monte das Oliveiras A vinda de Jesus Cristo Em relação ao rápido Ele não vem aqui Ele não estará na terra A igreja sobe para encontrá-lo nos ares Isso é literal Alegorizar isso aí É um erro doutrinário gravíssimo A igreja literalmente vai subir Encontrar Jesus nos ares É o que eu li Primeiro a carta aos textos da Loura Licença, capítulo 4 Versículo 17 Agora a vinda dele Para intervir aqui Nesses sistemas Fomentados por Satanás Todos os sistemas Deste mundo São fomentados por Satanás Em São Mateus capítulo 4 Satanás Teve o atrevimento A audácia De fazer uma proposta indecente Para Jesus Ávido Por adoração É ávido por adoração Que foi exatamente o motivo O motivo Pelo qual ele foi expulso do céu Apocalipse Capítulo 12 Nós encontramos isso Isaías capítulo 14 A partir do versículo 12 Diz que Ele caiu do céu E a sua intenção Era ser semelhante Ao altíssimo Então em suavidez Por adoração Ele ofereceu a Jesus Cristo Todos os reinos deste mundo Para ser adorado Pelo próprio Jesus E às vezes eu penso Se ele tentou Ser adorado pelo próprio Jesus Não arranjaria ele meios Através dos quais Ele fosse adorado pelas pessoas Reflete nisso Eu me lembro uma vez Quando Foi divulgado um movimento Cujos adeptos Se declaravam Abertamente Adoradores de Satanás E uma pessoa Encontrou comigo Disse Pastor Que coisa Mas é o fim mesmo Como pode Uma seita Adoradores de Satanás Eu respondi É realmente É terrível É uma Ediondez Mas eu vou te dizer Uma coisa Irmão Essa seita Ela não é Tão enganosa Assim Porque As pessoas Estão conscientes Que estão adorando Satanás É uma coisa Sem máscara Sem camuflagem Sem disfarce E pior São aqueles Que adoram Satanás Pensando Que estão adorando Deus Isso é chocante Adoram Satanás Pensando Que estão adorando Deus Mas esse Não é O nosso assunto A gente passa Assim Dá uma pincelada Satanás Mostrou Para Jesus Todos os Reinos Deste mundo Os quais Pertencem A ele E ofereceu A Jesus Tudo isso Para ser adorado É claro Que Jesus O rechaçou Mas eu quero Vos dizer Que no final Da grande Tribulação Quando o Sétimo Trombedeiro O sétimo Anjo Celestial Tocar Sua trombeta Cristo Vai intervir Nos sistemas Deste mundo E os reinos Deste mundo Tornar-se De Deus E do Seu Cristo Apocalipse Capítulo 11 Versículo 15 E tocou O sétimo Anjo A sua Trombeta E houve Vozes Nos céus Que disseram Os reinos Deste mundo Vieram A ser De Deus E do Seu Cristo E ele Reinará Para Todos Sempre O Toque Da trombeta Desse Trombeteiro Celestial O sétimo Anjo Vai Introduzir Jesus Que virá E os seus Pés Estarão No monte Das Oliveiras Zacarias Capítulo 14 Versículo 4 E o O monte Vai se Fender E haverá Um vale Então se a Segunda Vinda De Jesus Cristo Em relação Ao rápido É para os Salvos Para a noiva Seletiva A terceira Vinda De Jesus Cristo Visível Para intervir Aqui É para os Ímpios É para destruí-los Segunda Carta Os Tessalonicenses Capítulo 1 Versículo 9 Os Ímpios Padecerão Eterna Destruição Ante O Senhor Da Glória Livro Salmos Capítulo 1 Versículo 6 Porque o Senhor Conhece o caminho Dos justos Mas o caminho Do ímpio Dos ímpios Perecerá Irmão Brana Na mensagem Cisternas Rotas Grande Mensagem Cisternas Rotas No parágrafo 15 Ele diz assim Agora sabemos Que ele Vem Para trazer Três obras Da graça Justificação Santificação Batismo Do Espírito Santo Todas as coisas Em Deus São completas Em três Portanto Ele vem Primeiro Para redimir Sua noiva O que já aconteceu Foi a sua vinda Salvífica Foi a sua vinda Para derramar Sangue E comprou A igreja A igreja Foi comprada Com sangue De Deus Atos 20 28 A segunda Vinda Para Buscar A sua Igreja Essa Vinda Não aconteceu Mas Acontecerá Acontecerá Aos hebreus 10 37 Porque ainda Um pouco Oxinho De tempo Pode soar Um pouco Estranho Esse termo Pouco Oxinho É uma forma Elevada Do superlativo E aquele Que há de vir Virá E não Tardará Abacuque Capítulo 2 Versículo 3 Porque a visão É para o tempo Determinado E até o fim Falará E não mentirá Se tardar Espera-o Porque certamente Virá Não Tardará Agora irmão Eu postei uma mensagem No Youtube Parece até que Estávamos Sarcastizando Mas Na verdade É Se é que eu posso dizer Foi uma ironia Santa A vinda de Cristo A segunda vinda Já aconteceu? Essa não Vocês sabem Que Logo no início Da igreja Nos seus tempos Primórdios Houve um desvio Doutrinário E São Paulo Chegou a dizer Que a linguagem Deles Ele chegou a dizer Aqui ó Segunda Carta Timóteo Capítulo 2 No versículo 17 Ao 18 E a palavra Deles Roerá Como Cangrena Entre os quais São Iminêu E Fileto Qual foi o erro Doutrinário Desses homens? Iminêu E Fileto Os quais Se desviaram Da verdade Dizendo Que a ressurreição Já tinha acontecido Se dizer Que uma coisa Que é para o futuro Que não aconteceu ainda Dizer que já aconteceu É Iminêu e Fileto Paulo disse Que a linguagem Deles Estava roendo Como Cangrena Se desviaram Da verdade Dizendo que a Ressurreição Já era Feita E perverter O afé De alguns Infelizmente Sempre tem Sempre tem Sempre tem alguns Sempre tem Para Tem Aqueles que dão Ouvido Pregando que a Ressurreição Já tinha acontecido Quando na verdade Já se passaram Dois mil anos Ainda não aconteceu Agora Há um desvio Uma heresia Dizendo que A segunda Vinda de Cristo Já aconteceu Cristo Cristo Vai voltar Como ele subiu Ele não se transformou Numa nuvem E subiu Ele subiu Literalmente Corpóreamente Com a massa Corpórea A massa Corpórea Aleluia Atos 1 Versículo 11 Os discípulos Acompanhando com os olhos Até que uma nuvem Ocultou Jesus deles E dois varões Que eu acredito Piamente Serem dois anjos Disseram Varões galileus Por que estáis Olhando para cima Este mesmo Jesus Que dentro de vós Foi tomado Um dia De vir Assim como Para o céu O visto Subiu Aleluia Aleluia Como que Jesus subiu Não foi uma massa Corpórea É assim que ele vai voltar Glória a Deus Graças ao Senhor Nós nos mantemos Na sã doutrina O arrebatamento Da igreja Será algo glorioso Algo estupendo Algo Indizível Até A gente pode falar Mas sempre fica Bem Estão entendendo? A palavra Arrebatado Ela no latim É Rápitos No latim Arrebatado É Rápitos Que significa Tomado com força E subitamente Aleluia Glória a Deus O irmão Brana Pregou Inclusive Uma mensagem Sobre esse assunto E ele fala Sobre Vários Rápitos Começando Pelo rápido De Enoque Aquilo foi Algo maravilhoso Se você Apanhar Gênesis Capítulo 5 Versículo 24 Diz assim E andou Enoque Com Deus E não Foi visto Mais Porque Deus Para si o tomou Chego a pensar Que um vizinho Perguntava para o outro Ei Você tem notícia De Enoque? Não, não Há alguns dias Já que eu não vejo Pois é Eu também Será que Aconteceu com ele Como muita gente Vai perguntar Patrão Vai perguntar Para colega Daquele irmão Funcionário Ali Escuta Você tem notícia Do fulano? Ele não veio ontem Não veio hoje Ele não é De faltar Em serviço Quando falta Justifica Você tem notícia Dele? Não Sei não Ah que será É nóque O poder Vivificador Veio sobre ele Sem precisar De entrar Numa força Motriz Numa nave Sem precisar De um bujão Nas costas Para levar oxigênio Ele ganhou altura Passou por essa galáxia Passou pela lua Oh ciência atrasada Ciência atrasada Só agora Alguns anos já Que a ciência Conseguiu mandar Astronautas Na lua Muito antes Astronautas De Deus Passaram Pela lua Passaram Pelo primeiro céu Aleluia Que é essa Abóbora azul Essa camada Atmosférica Que envolve A terra Que por sinal Está carregada De demônios Se você ler Efésios Capítulo 2 Satanás É o príncipe Da potestade Do ar Por isso que a Bíblia Fala que não é só a terra Que vai ser purificada Não Os céus também É Segundo a carta de Pedro Capítulo 3 Versículo 13 Aguardamos Novos céus E nova terra Nos quais habita a justiça Esse primeiro céu Alguém pode dizer Mas pastor Primeiro céu Segundo céu Lê a segunda carta Aos corintios Capítulo 12 Leia ali São Paulo fala Acerca de si mesmo Que foi arrebatado Até o terceiro céu Primeiro céu É essa camada atmosférica Da pobre da azul Segundo céu É Céu planetário E o terceiro céu É o céu espiritual O céu da outra dimensão O céu que nunca será visto Pelos olhos da carne Nunca Primeira carta aos corintios Capítulo 2 Versículo 9 Mas como está escrito Coisas que olhos Não viram Ouvidos Não ouviram E nem subiram O coração do homem São coisas que Deus Preparou Para aqueles que o amam Aleluia E o autor aos hebreus Isso é muito importante O autor aos hebreus No capítulo 11 Versículo 5 Falando de Enoque Ele disse assim Pela fé Enoque Foi trasladado Para não ver a dor da morte E não foi achado Então ele foi procurado A angústia vai tomar conta De muitos corações É filho procurando pai Procurando mãe Irmão procurando irmão Procurando irmão Pais procurando filhos Marido desesperado Atrás da mulher Mas o que é isso? Ela não é de sair Quando sai avisa Os santos estarão na glória Mas vejam bem O autor aos hebreus Disse assim Após dizer que ele não foi achado Porque Deus o trasladara Ele concluiu o versículo assim Visto que Antes da sua trasladação Alcançou testemunho Que agradara a Deus Sem testemunho que agrada a Deus Não haverá arrebatamento Mateus 7,21 Nem todos que me dizem Senhor, Senhor Entrarão nos céus Mas os que fazem a vontade Do meu pai Interessante irmão Eu estava meditando Para isso Há atributos em Deus Que Deus Deus só ele Os tem Por exemplo Onisciência Só Deus é onisciente Deus nunca disse Senhor Sejam oniscientes Porque eu sou onisciente Onipotência O Todo-Poderoso Ele nunca disse Senhor Sejam onipotentes Porque eu sou onipotente São atributos Exclusivos de Deus Mas há atributos em Deus Que Deus distribui Para nós E um deles É a santidade Vocês querem ouvir? Primeira carta de São Pedro Capítulo 1 Versículos 15 e 16 Mas como é santo Aquele que vos chamou Sede vós também santos Em toda a vossa maneira De viver Por quanto escrito está Sede santos Porque eu sou santo Aos hebreus Capítulo 12 Versículo 14 Segui a paz com todos E a santificação Sem a qual Ninguém verá o Senhor Deus requer Que sejamos santos E eu creio que Enoque Ao entrar em levitação Ele foi subindo E não pensem vocês Que ele chegou lá Nessa condição humana De carro De sangue Aconteceu uma transformação Aconteceu A Bíblia me dá sustentação Para falar isso aí Primeira carta aos corintios Capítulo 15 Versículo 50 Carne e sangue Não herda o reino do céu Nem a corrupção Herda a incorrupção Eu estava ministrando Um estudo assim Pela Rádio Clube Mirandópolis Eu estava ao vivo E quem estava comigo Era meu menino Marcos Me assessorando E ligou Um senhor Adepto Dessa ordem Teológica Chamada Testemunha de Jeová Nervoso Sabe Ele nem me chamou De pregador Ele disse Ó Você dá um recado Para esse cidadão aí Que está falando Esse disparate aí Pelo rádio Que vocês sabem Que A ordem Teológica Testemunha de Jeová Não admite Que a igreja Vai para o céu Eu gostaria De perguntar Para eles Para onde a igreja Vai Porque São João 14 3 Jesus disse Virei E vos levarei Levar para onde Levar para onde E primeira carta A Cessalonicense 4 17 Diz que seremos Arrebatados Para encontrar o senhor Nos ares Ele disse Isso é um Besterol Isso é um disparate Que o senhor Me está falando E Enoque Subiu ao céu Elias Subiu ao céu Terminou o programa O Marcos Me falou Ele pode deixar Na hora certa Eu respondo Ele E respondi Segundo o livro Dos reis Capítulo 2 Versículo 11 E indo Elias e Eliseu Falando um com o outro Eis que Uma carruagem Com cavalos De fogo Aleluia Aqueles cavalos Aquela carruagem Separaram Elias De Eliseu E Elias Subiu Ao céu Em um Redemoinho Aleluia 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 Ele foi o segundo Astronauta Gente Deus sempre Está acima E ele faz E ele faz questão De mostrar Para o homem Eu estou bem acima Naquele tempo Não tinha automóvel Naquele tempo As pessoas Se locomoviam Viajavam Em cima Daqueles carros Puxados Por animais Então Deus Então Deus Para mostrar Celestial Celestial Chamada Disco voador Que deixa Todos eles Boca Avermos Deus Sempre Está acima Do homem Aleluia Então O rápido De Elias Foi o segundo Rápido Ele foi o grande Astronauta Um dos grandes Astronautas De Deus Foram para a glória Enoque Elias E o próprio Jesus Cristo Aleluia Depois de Jesus Ressuscitar Aparecer Desaparecer Fazer coisas Que ele não fazia Antes da sua morte E ressurreição Por exemplo Os discípulos Estavam trancados Em um lugar Com medo Dos judeus De repente Jesus No meio deles Mas por onde Esse homem entrou Porta fechada Ele não bateu Na porta Ninguém abriu A porta para ele Por onde ele entrou Paz Seja convosco Aleluia Jesus chegou E disse Paz Seja convosco Onde Jesus Chega Ele traz paz Paz Seja convosco É que o corpo Da ressurreição Ele não está Sujeito a Circunstâncias Que esse corpo Aqui está O corpo da Ressurreição Passa por parede Passa por isso aqui Por esse telhado Aleluia Por esse teto E vai Ao encontro Do Senhor Nos ares Quando Jesus Cristo Voltar Então Jesus Abençoou os discípulos Deu-lhes As instruções Finais E subiu Está escrito Isso em Atos 1 11 Como eu já citei Houve também O rápido Dos santos Do velho testamento São Mateus Capítulo 27 Versículos 52 53 Quando Jesus Espirou lá na cruz Abriram-se Os túmulos E muitos Corpos De santos Que dormiram Foram ressuscitados E saindo Dos túmulos Depois da Ressurreição Dele Apareceram A muitos Na cidade Aleluia Santos Que dormiram Ressuscitarão E se Identificarão Conosco Aqui em igreja Porque a Escritura Fala que nós Vamos subir Juntamente Com Eles Oh glória a Deus Aqueles santos Do velho testamento Abraão Sara Isaac Rebeca Jacó Raquel Aqueles grandes Santos Do velho testamento Aquelas grandes Mulheres Recitaram Mombrando Chega a dizer Que Abraão Deu uma passeada Segurando na mão De Sara Em Jerusalém Aleluia E foi um espaço De 40 dias Não mais de 40 Nem menos de 30 Os santos Ressuscitados Virão Ter Conosco E nós Seremos Transformados E subiremos Juntamente Com eles Ao encontro Do Senhor Estaremos Estaremos Para sempre Com o Senhor Aleluia Aleluia É o nosso E o próximo Passo De Deus É o arrebatamento Da sua igreja Aleluia Por ocasião Da segunda Vinda De Cristo Haverá Aquela Ressurreição Seletiva Aquela Ressurreição Exclusiva Dos santos Glória a Deus Vocês veem Em Filipenses Capítulo 3 Versículo 11 São Paulo Diz assim Esforço Me Para ver Se de alguma Maneira Eu alcanço A ressurreição Olha É claro Que ele falava De uma Ressurreição Privilegiada Vocês estão entendendo É claro Que ele falava De uma Ressurreição Específica Dos salvos Porque tratando-se Da ressurreição Geral Não dependia De esforço Dele Para alcançá-la Inexoravelmente Todos estarão Na ressurreição Geral Mas ele se referia Aquela ressurreição Do santo Do bem-aventurado Apocalipse Capítulo 20 Versículo 6 Bem-aventurado E santo Aquele que tem Parte Na primeira Ressurreição Sobre estes Não terá Poder A segunda Morte Mas serão Sacerdotes De Deus E do seu Cristo E reinará Com ele Para todo Sempre Aleluia 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 Primeira carta A Cessalonicense 416 Diz que os que dormiram Em Cristo Resuscitarão Primeiro Assim A segunda Ressurreição Nós vamos Entrar nisso Agora Vocês querem Anotar Evangelho De São João Capítulo 5 Versículos 28 e 29 Diz assim Não vos Maravilheis Disso Vem mesmo A hora Em que Todos Essa é Geral Todos Os que Estiverem Nos sepulcros Ouvirão A voz Do filho Do homem E os Que fizeram O bem Sairão Para a vida E os Que fizeram O mal Para a Condenação Então Será uma Ressurreição Mista Sim Será Uma Ressurreição Mista A primeira Ressurreição É exclusiva Dos que morreram Em Cristo Aleluia Na verdade Haverá Quatro Grupos Na Segunda Ressurreição Sim Eu vou Mostrar Agora Primeiro Grupo Os Ímpios E até Padecerão Visto 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 Não se Executa O juízo De imediato Contra A má Obra O coração Dos filhos Dos homens Está disposto A praticar O mal Mas está Marcado Ali De Deus Não se Sissomba Gálata Seis Sete Tudo Que o homem Que o homem Plantar Colherá Atos 20 30 31 Deus Não leva em conta O tempo da ignorância Mas anuncia Que todos se arrependam Porque há de julgar O mundo Através de um varão Que ele recitou Dos mortos E disso Deus Certeza Jesus Cristo Nosso Senhor Aleluia Segundo Grupo Da Segunda Ressurreição As Virgens Néstias Buscar Tipo No Velho Testamento Podemos Assim Fazer Enoque É um tipo Da igreja noiva Até A ordem Numérica Que ele ocupou O sétimo Homem Depois de Adão Maravilhoso Isso São Judas Versículo 14 Enoque O sétimo Depois de Adão O rato Sucedeu Com o sétimo O rato Sucederá Na sétima Na sétima Era E a era De Laodiceia Ainda não Terminou Porque o rato Não Aconteceu O acontecimento De uma coisa É o início De outra O arrebatamento Da igreja É o início Da grande Tribulação Mateus 24 21 Haverá Grande Tribulação Como nunca Houve Mas enquanto Aqui na terra O mundo Vai estar Fervendo De grande Tribulação A igreja Está nas Bodas Do cordeiro Nas Bodas Do cordeiro Aleluia Hoje Hoje muitas Vezes Nós gememos Nós sofremos Nós passamos Por tribulação E o mundo Está se alegrando Na carne Nos deleites Mas a situação Se inverte Na grande Tribulação Enquanto o mundo Chame Sobre os flagelos Divino A igreja Usufrui Das delícias Paradisíacas Nas bodas Do cordeiro Se alegrando Apocalipse 19 7 Alegremos Nos Reconcijemos Nos E demos Glória Glória A Deus Igreja Aleluia Aleluia Porque vindas São as bodas Do cordeiro E a sua esposa Já se aprontou Então Enoque Um tipo Da igreja noiva Noé Um tipo Das virgens Nessas É Mateus 25 Minha gente Mateus 25 Há dois grupos De salvos Os dois grupos São virgens Os dois grupos São virgens Jesus Jesus não apanharia Dois grupos Virgens Todos os dois Sendo virgens Para representarem Dois grupos Tão paradoxais Que são O salvo De os perdidos Você está entendendo? Aleluia Aleluia As virgens As virgens Nessas O que Diferencia Elas das prudentes É que elas Não tem azeite Elas não tem o espírito São crentes São limpos São separados São justificados São santificados Mas não tem o espírito Oh Importância Do espírito Santo Igreja Importância Do espírito Santo Na igreja Aleluia Aleluia A partir do versículo 9 João viu aquela multidão Assim Ficou maravilhado Povos Nações Línguas Aí o ancião Pergunta para ele Assim João E esses Quem são E de onde vieram João pensou O que? E eu arriscar Uma resposta Respondo nada Tem hora que é bom Não responder mesmo Tem hora que é bom Falar Não sei O grande sábio Sócrates Disse assim Tudo que eu sei É que não sei Ele teria dito isso Eu sei Que não sei E isso me coloca Em uma posição De superioridade Em relação aos outros Porque os outros Não sabem E não sabem Que não sabem Pensa que sabem Vocês estão entendendo? O ancião Respondeu O ancião Perguntou E esses Quem são E de onde vieram João disse Senhor Tu sabes O senhor está perguntando O senhor sabe O senhor sabe E o ancião Disse Esses são os que vieram De grande Tripulação E lavaram Suas vestes E as branquearam Do sangue do cordeiro Por isso Estão Diante do trono Ô igreja É muito importante Ser detalhista A igreja Rainha A igreja Esposa Ela não fica Diante do trono Olha A rainha Assenta com o rei Apocalipse 3 21 Ao que venceu Eu lhe concederei Que se assente comigo No meu trono Eu venci E me assentei Com meu pai No centro No Olha Deus Aleluia A igreja Noiva Não vem de grande Tripulação Sim Ela passa por Tripulações Como passa Meu Deus Mas Deus Nos assiste Em todas elas Atos 14 22 Atos 14 22 Está escrito Confirmando os ânimos Dos discípulos Exortando-os A permanecer Firmes na fé Pois que por Muitas tripulações Nos importa Entrar no reino Do céu Mas a Grande tripulação A igreja Sobe antes Graças a Deus Aleluia Glória a Jesus Essas virgens Néstias Serão martirizadas Na grande Tribulação E ressuscitam Na segunda Ressurreição Aleluia É o segundo grupo Da segunda Ressurreição Elas não Participam do milênio Não No milênio Igreja No milênio Participam 144 mil Por sinal Eles vão ser Eunucos Da esposa Do rei Está aqui Eu me maravilho Não tem Teologia Que vá A essa altura Isso é matéria De profeta De Deus Mensagem A revelação De Jesus Cristo A revelação De Jesus Cristo Parágrafos 128 E 129 Agora Estes 144 mil Não formam A noiva De Cristo Em Apocalipse 14 Versículo 4 São chamadas Virgens E seguem ao Cordeiro Onde quer que for Ou são chamadas Virgens O fato de que não hajam Contaminado com mulheres Porque são Eunucos Mateus 19 12 Os Eunucos Eram os que guardavam As câmaras Nupciais Eram servos Note que eles Não se assentam No trono Mas estão Diante do trono Eles não formam A noiva Mas estarão No glorioso Reino Milenial Eles serão Eunucos Da esposa Do rei Então vemos Que quando O remanescente Israel Houver sido unido Em amor Ao senhor O inimigo Houver sido destruído Deus preparou Seu monte santo Seu novo jardim Do éter Oh glória Um dia Minha gente Um dia Obreios De Deus Um dia Aquele casal Adão e Eva Deram as costas Para o paraíso E Deus Pôs querubim Gente Para guardar A árvore da vida Porque Deus Diz Se o homem Na condição Que ele está Tocar Comendo fruto Ele vai viver Eternamente Na condição De pecador Os querubim Os querubim Ficaram guardando A árvore da vida Com suas espadas Nas mãos Mas A espada Do querubim Foi para a bainha Com a sua Lâmina Ofuscada Pelo sangue Do cordeiro De Deus A árvore da vida Se encarnou A árvore da vida Se materializou A árvore da vida Se fez pessoa São João 1,4 Nele estava a vida E a vida Era a luz Dos homens São João 14,6 Eu sou o caminho A verdade E a vida Isso é matéria Muito forte E vocês sabem O que Jesus quer No Éden Restaurado Provar para Satanás Vocês conhecem As três fases Do mistério Tríplice de Deus Deus em Cristo Cristo na igreja E a igreja No reino restaurado O Éden Vai voltar Aqui na terra E Cristo Vai viver Com a sua esposa Aqui E Satanás Não vai pôr Uma unha Nela Até porque Satanás Vai estar Vai estar Amarrado Se Deus Preservou Sara A esposa De Abraão Que Abimelec Se preparava Para pôr ela No areio De suas mulheres E Deus E Deus apareceu Para ele Diz Você para mim Homem morto Essa mulher É a mulher Do meu profeta Quanto mais Preservará Deus A sua igreja A sua noiva A sua esposa Satanás Satanás Não Não Tomará Nela Oh Maravilha de Deus É Nem Nenhum Ismo Nada Aleluia E no milênio Vai ser assim Igreja No milênio Vinhas Serão plantadas Casas Serão edificadas Não Que a igreja Vai estar Lavrando a terra São os eunucos Dela Sexto selo Parágrafo 113 Então No tempo Do sexto selo Se desenrola A grande tribulação Quando o reino É Estabelecido Sobre a terra Durante o tempo Do milênio Israel É uma nação As doze tribos Estarão presentes A igreja A noiva Não estará Lavrando a terra Mas sim A nação Aleluia Sim A nação Ela A igreja Já é rainha Porque está Casada Toda a terra Se encherá Se chegará A cidade de Jerusalém E trarão Sua glória Diante dela As portas Não se fecharão A noiva A esposa Não vai estar Fora Lavrando na vinha Não senhor Ela vai estar Com seu esposo São os demais São a nação Agora se no milênio Casas serão edificadas Vinhas serão plantadas Na eternidade Não Porque na eternidade Já vem do céu Na eternidade Desce do céu Gente A nova Jerusalém Tem pregador Da mensagem Tem pregador Pregando Que isso é uma alegoria Tome vergonha Pare de pregar Pesterol Nada de alegoria É realidade A nova Jerusalém Vai descer Do céu Eu me lembro Uma vez Há muitos anos Eu tinha saído De uma crise Hipertensiva Que tinha me jogado Na UTI De tanta carga Emocional Vocês conhecem a história E tão logo Eu saí Daquela situação Eu tive a oportunidade Para pregar Uma mensagem Intitulada A cidade mais maravilhosa Do mundo E o Espírito Santo Me ungiu De tal maneira A Bíblia Estava aberta Sobre o público O microfone Como está aqui E ao se tirar Uma foto Um facho de luz Estava entre a minha boca E a Bíblia Mostrando que A mesma coluna de fogo Que estava Sobre o irmão Brana Eu sei que Eu não dependo De fotografia Para crer Coluna de fogo Mas se Deus Quer Que seja fotografada Deixa de ser incrédulo Deixa de ser incrédulo Pastor Vai se converter Você é muito racional A tua mensagem É muito racional Você está precisando De uma dose Do sobre Natural Eu E aquela luz Foi fotografada Saindo da minha boca Pairando sobre a Bíblia E eu dizia Na unção do Espírito A futura capital do mundo Não é Não é Osten O imperialismo Não é Moscou Naquele tempo O comunismo Eu dizia Não é Tóquio A capital Do Japão Eu dizia Não é Paris A chamada Cidade Luz Eu dizia Não é Rio de Janeiro Chamada Cidade Maravilhosa Mas é O quartel General De Satanás No Brasil A futura capital do mundo É a nova Jerusalém Não vai precisar De força nacional Não vai precisar De rota Não vai precisar De cadeirão Não vai precisar De operação Do exército Subir do morro Não vai se ver Uma sirene Não vai se ver Uma ambulância Não vai haver Cemitério Não vai haver Espitado Esta É a nova Cidade Aleluia 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 Oh Deus Inclusive João viu ela Descendo Meu Deus Apocalipse 21 E vi novo céu E nova terra E o mar Já não existe Vocês já pensaram O mar não existe mais Sendo que A maior parte É água Vocês veem o tanto Que vai aumentar A extensão da terra Para dar lugar A cidade E as primeiras coisas E as primeiras coisas se passaram E eu João Vi a santa cidade A nova Jerusalém Que de Deus Descia do céu Adereçada Como uma esposa Ataviada Para o seu marido Eu vi uma voz Que dizia Eis aí o tabernáculo De Deus Com os homens Pois com eles Habitará E Deus Limpará Dos seus olhos Toda lágrima Irmã Que tem chorado Um dia O ancho De Deus A mão De Deus O pano De Deus Vai passar Nos seus olhos Deus Vai enxugar Toda Lágrima Aleluia 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 Bendito É o nome de Jesus O outro grupo Da segunda ressurreição É o de Apocalipse 6,9 É Apocalipse 6,9 Almas Debaixo do altar E cobrando E cobrando O senhor Até quando O senhor não vai vingar Nosso sangue Nós queremos vingança Quantos intérpretes Que pregam Que ali são almas De mártires cristãos Hoje E o mártires cristãos Ia pedir Para Deus Fazer vingança Você quer ver um exemplo Atos capítulo 7, versículo 60 Estevam apedrejado Quem sabe Quem sabe sangue Pelos Pelos ouvidos Pela boca Tudo estourado De pedras Eles Senhor Jesus Não imputes O pecado Desse povo Não Não castiga eles Não Tenha misericórdia Deus Oh meu Deus Eles aprenderam Com Jesus São Lucas 23,34 Pai Perdoa-os Porque não sabe O que fazem Tem gente Que quer Quer fazer Feitiçaria Evangélica Não Eu pôr a mão Não põe não Mas eu peço A Deus Para me mandar Um raio Naquele desgraçado É E eu fazer Com a minha mão Não faço não Mas que Deus Permita um câncer Oh pare com isso É verdade Deixa o amor divino Atingir o teu coração Que você dirá Deus Tenha misericórdia Daquela Alma Perda Minha Apocalipse 6,9 Clamaram por vingança Sabe por quê? Porque são almas de judeus Só aquela 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 monstruosidade humana Chamada rita Quantos judeus que ele matou? Em campos de concentração Stalin Mussolini E outros E eles morreram Sob a lei A lei era olho por olho Dente por dente Então exclamaram Por vingança E Deus disse Pode deixar Eu não esqueci não E deu-lhes Cumpridas vestes Deus dá Cumpridas vestes Deus não dá Veste curta Enquanto Deus Enquanto Deus oferece Cumpridas vestes O diado Oferece Minissaia Descanse por mais um pouco Até que complete o número Daqueles que vão ser mortos Como vocês Os 144 mil Mas agora Eu chego aqui No quarto grupo Eu sei que tem gente Que não vai concordar comigo Mas não importa não As pessoas tem direito Concordar ou não concordar Não é? Eu estou baseando Meu estudo No livro Das eras da igreja Nos livros das eras Da igreja Aleluia O quarto grupo Serão aqueles Que se salvarão Por ter sido Benevolentes Para com os filhos de Deus Vocês ouviram bem? Quer anotar? Mateus 10, 42 E qualquer que der Um copo de água fria A um desses Meus pequeninos Na qualidade de discípulo Não perderá Seu galardão Vocês se lembram De Camaliel? Nós não temos Nenhum registro Que Camaliel Se converteu Temos Está totalmente Descartado Que Camaliel Não é da noiva Mas o que Camaliel fez? Quando aqueles religiosos Queriam acabar Com os apóstolos Ele levantou E falou Para aí O que é isso gente? Deixa os homens Vocês falam Que eles não são de Deus Se eles não são de Deus Se acabam por si mesmos E se eles não são de Deus? Vocês vão lutar Contra Deus? Quer dizer Ele se colocou Ao lado Aleluia Naquele dia Deus chama Camaliel Leia Mateus 25 A partir do Versículo 33 Jesus Jesus dirá Vem de benditos Meu pai Eu estava com fome Vocês me deram de comer Eu estava com sede Vocês me deram de beber Eu estava prisioneiro Vocês me visitaram Eu estava doente Vocês me assistiram E aquele grupo Vai perguntar Mas quando te vimos assim? Aí Jesus pega lá Um beneficiado Vem cá irmão firme Aleluia Jesus pega Por exemplo É uma comparação Que eu estou fazendo Jesus pega Um irmão firme E fala Você está vendo Esse meu filho aqui? Você lembra aquele dia Que você deu carona Para ele? Você deu carona Para ele Pega um pastor Luiz Mendes Você está vendo Meu filho aqui? Lembra aquele dia Que eles queriam tirar O teu programa Da rádio? Eu tenho que me lembrar Agora do saudoso Velho Niquinho Que quando aquele pastor De nome nacional Queria tirar meu programa Aquele homem se levantou E disse De jeito nenhum Enquanto eu estiver Nessa rádio aqui Pastor Luiz Mendes Não sai da rádio não E eu não vou tirar Programa de pastor Luiz Mendes Não Eu vou dar mais meia hora Para ele Aleluia Aleluia Glória a Deus Aleluia 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 Graças E eu vou concluir Com uma história Contada pelo irmão Brana Chega uma senhora Com uma receita médica Em uma farmácia E é atendida pelo rapaz Ali no balcão Rapaz apanha a receita Vai na prateleira Apanha os medicamentos Coloca sobre o balcão E faz E faz A conta E diz para ela Fica tanto Ela baixou a cabeça Decepcionada Fez assim O que foi senhora? É porque eu pensava Que não ficaria Tão caro assim O meu dinheiro não dá O rapaz disse Eu lamento Mas Eu não posso fazer nada O preço é esse Mas é Então deixa Desculpa Baixou a cabeça Desapontada E saiu O dono da farmácia O homem de um coração Generoso Presenciou aquela cena E disse para o funcionário Vai atrás daquela mulher Vai e chama ela O funcionário sai A mulher já estava descendo Quase para virar a esquina Ô senhora Ô faz favor Ela olhou Volte aqui Ela voltou Quando a farmácia Dispegue o medicamento Que você pôs sobre o balcão Põe num saquinho E dá para ela Não será cobrado Um centavo por isso E aquele rapaz Atendeu o seu chefe O seu patrão Colocou o medicamento Naquele saquinho E se entregou Para aquela senhora Aquela senhora sorridente Os olhos lacrimejados Por lágrimas Estendem as mãos Para apoiar o saquinho E quando ela estende As mãos Estupefato O dono da farmácia Vê Os sinais dos cravos Nas mãos Daquela mulher Glória a Deus Oh Aleluia Oh Deus Aleluia Gente Se perseguir um eleito Está perseguindo Jesus Estabelece isso aí Em Atos 9 O que Jesus perguntou para Saulo Saulo Por que tu me persegue Ele poderia dizer O que? Eu te perseguindo? Jamais Estou perseguindo aquele grupo Jesus diria Mas eu estou neles Cada bofetada Que você dá no rosto De um você está batendo No meu rosto Para lhe recalcitrar Contra os aguilhões Saulo Olha Se perseguir um eleito Está perseguindo Jesus Fazer o bem para um eleito Está fazendo para Jesus Aleluia E eu vou concluir agora Vocês fechem os olhos Meu Deus E meu Pai Grande Senhor Eu sei que essa mensagem Ajudou muita gente Eu acredito que há pessoas chorando Em casa Ouvindo essa pregação Como eu mesmo tenho recebido Meu Deus E-mails de irmãos Desse Brasil Afora aí Manifestando o apreço O regozijo Que eles sentem Em ouvir essas grandes verdades Ajude que essa mensagem Vá para o Youtube Meu Deus E apesar das afrontas Das pedradas Eu sei que há aqueles Que amam essas verdades Em nome de Jesus Cristo Pai Guarda o teu povo Sustenta-nos Para que possamos estar Firmes Naquele dia Quando o Senhor voltar Para levar a igreja Em nome do Senhor Jesus Cristo Filho do Deus vivo Agora que essa palavra poderosa Cure os enfermos Essa palavra tem poder Para destruir câncer Essa palavra tem poder Para destruir AIDS Essa palavra tem poder Para destruir catarata Essa palavra tem poder Para destruir sinusite Essa palavra tem poder Para soltar a língua do mundo Para abrir ouvidos do surdo Essa palavra tem poder Para reforçar as pernas De um paralítico E ele sair andando Essa palavra tem poder Para quebrar Essa maldição hereditária Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Eu declaro toda a igreja Todo teu povo Todas as famílias Abençoadas Em nome de Jesus Cristo Amém Querido irmão Jesus Nosso auxiliar Homem de Deus Que por sinal Nos trouxe uma mensagem Poderosa Abençoada Em América Brasiliense Faça o encerramento E domingo É a nossa ceia Em nome de Jesus Palmas para Jesus Cristo Aleluia